Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui buscamos trazer reflexões que fortaleçam sua fé e inspirem sua caminhada com Deus. Se você está procurando mensagens que toquem seu coração e transformem sua vida, está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e já deixa seu like neste vídeo. Compartilhe nos comentários o que achou e que temas você gostaria de ver por aqui. A importância da oração no dia a dia em tempos desafiadores. A oração é o alicerce da vida cristã, especialmente em tempos desafiadores como os que vivemos hoje no Brasil. A inflação, a violência e as incertezas políticas afetam nossas vidas diariamente, mas a oração nos oferece uma maneira de lidar com essas pressões e encontrar paz em meio ao caos. Se você deseja explorar mais sobre a importância da oração, confira também os outros vídeos do nosso canal. Nos comentários sempre Raul Inic do vídeo da semana anterior. Orai sem cessar. 1ª Tessalonicense 5,17. Este versículo nos ensina que a oração deve ser constante, permeando todas as nossas atividades e pensamentos, mantendo-nos sempre conectados a Deus, especialmente em tempos de crise. Oração como refúgio em meio às crises econômicas. Com a economia brasileira enfrentando desafios, muitos têm se sentido ansiosos e inseguros sobre o futuro. A oração, porém, é nosso refúgio, proporcionando esperança e uma perspectiva de que Deus está no controle, mesmo nas situações mais adversas. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmos 9,9. Em tempos de dificuldades econômicas, a oração nos leva a buscar proteção e conforto em Deus, que sempre nos acolhe e nos guarda. Oração como fonte de sabedoria em tempos de incerteza. Antes de seguir adiante, quero lembrar você de deixar seu comentário aqui embaixo, dizendo o que achou deste vídeo e o que mais gostaria de ver no canal. A oração é essencial para obter sabedoria, especialmente em tempos de incerteza, como a atual situação política e social no Brasil. Ela nos ajuda a tomar decisões sábias e a seguir o caminho que Deus planejou para nós. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os dá livremente. Tiago 1,5. Quando nos faltam respostas, a oração é o meio pelo qual buscamos a sabedoria divina, que nos guia em todas as áreas da vida, especialmente em tempos de incerteza. Oração e gratidão rumo à nova perspectiva diante das dificuldades. A gratidão é uma parte fundamental da oração, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Reconhecer as bênçãos de Deus transforma nossa visão de mundo, ajudando-nos a viver de forma mais plena e feliz, mesmo em meio a desafios como a pandemia e suas consequências econômicas e sociais. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. A gratidão em nossas orações nos permite perceber o quanto somos abençoados e nos aproxima ainda mais de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Oração como caminho para a paz interior em tempos de violência. Se você está sentindo que precisa de mais paz interior, a oração é o caminho. A violência tem sido uma realidade constante em muitas partes do Brasil, mas a oração nos ajuda a encontrar serenidade e a manter a esperança em meio a esses tempos difíceis. Não deixe de conferir nossos outros vídeos e continuar essa jornada de fé conosco. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. A paz que encontramos na oração é algo que transcende qualquer compreensão humana, pois vem diretamente do coração de Deus, trazendo conforto mesmo em tempos de violência. Oração como alinhamento com a vontade de Deus em meio às incertezas. A oração é o meio pelo qual nos alinhamos à vontade de Deus, especialmente em tempos de incerteza, como os que vivemos hoje no Brasil. Quando oramos, não buscamos apenas o que desejamos, mas também a compreensão e aceitação do que Deus quer para nós. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22,42. A verdadeira oração envolve a entrega dos nossos desejos e a confiança plena de que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo em tempos de incerteza. A oração é uma prática atemporal e essencial para a nossa caminhada espiritual. Que este vídeo tenha inspirado você a buscar uma vida de oração mais profunda e constante, mesmo em meio aos desafios atuais do Brasil. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário sobre o que achou e diga o que gostaria de ver nos próximos vídeos do canal. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Diágo 4,8. Quanto mais nos aproximamos de Deus através da oração, mais sentimos sua presença e direção em nossas vidas, especialmente em tempos difíceis.